Música Termina nesta sexta-feira o prazo para coleta dos dados do Censo da Educação Superior 2014 das Universidades Federais. As instituições de ensino podem responder aos questionários no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na internet. O levantamento reúne uma série de dados sobre as instituições, como os cursos presenciais e à distância oferecidos, os números de vagas, matrículas e professores, bem como a infraestrutura disponível. Essas informações ajudam na definição e no monitoramento de políticas públicas e a consistência dos dados prestados vai ser verificada pelo INEP até o dia 17 de abril. De Brasília, João Pedro Neto. Música